Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma grande honra e um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa meditação. Sempre estamos meditando ao redor da Palavra, a Palavra de Deus para este dia que nós estamos vivendo. Pois os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo, nesta hora, quando o poderoso anjo forte de Apocalipse 10 está com seu livro em suas mãos, que é um título de propriedade. Aquele livro, aquele título que Adão perdeu em Gênesis, nosso parente redentor, o último Adão, Senhor Jesus Cristo, toma esse livro em Apocalipse 5. E depois de passar por toda a inspeção dos anciãos e de toda aquela corte em Apocalipse capítulo 4 e 5, ele toma o título de propriedade. Esse título é o livro da vida do Cordeiro. Ele desce com esse título em Apocalipse 10, depois de ter intercedido por dois mil anos por cada nome que estava neste livro. como sumo sacerdote da nossa confissão. Veja, por dois mil anos ele não foi visto. E ele estava intercedendo por cada nome que estava neste livro. Então ele desce Apocalipse 10 para reclamar seus direitos. Veja, e a primeira parte de sua compra é sua igreja. Apocalipse 5 diz, e nos comprou. Veja, e nos fez reis e sacerdotes. E ele vem para reclamar, ou seja, ordenar o invasor, ordenar a Satanás a soltar a propriedade do Deus Altíssimo. Ele chama a sua noiva, chama a sua amada, como a Suero chamou a rainha Esther para pôr-se ao seu lado no trono. Ele estende o cetro. Veja, ela estava vestida com as roupagens que ele havia dado para o Eunuco Mor. Então, o Eunuco, conhecendo o coração do rei, prepara Esther. Veja, ele a prepara com todas as especiarias, com todos os perfumes e a veste com as vestes reais. Veja, e o rei a chama. Veja, essa é a primeira parte da redenção. A segunda parte da redenção é tomar a dádiva real, que é a Palestina. E é o que ele está fazendo exatamente agora. Expulsando o resto dos celesteus, que ainda estavam na faixa de Gaza. Veja, na Cisjordânia. Veja, está tomando controle das terras. Porque isso faz parte da redenção. A dádiva real. E a dádiva real é a Palestina. Logo em seguida, ele amarra Satanás e estabelece o seu reino sobre a terra no milênio. Tudo isso está nessa grande descida do anjo forte de Tessalonicenses. O alarido foi o profeta, foi o mensageiro, tocando a trombeta e dando um som certo. Veja, eis aí veio o esposo, Mateus 25. E a noiva reunida ao redor da mensagem. Veja, chamando os seus eleitos a colocar-se ao seu lado. E ele é a palavra, o rei é a palavra. Então, estamos agora na segunda parte. Nesse Efésios, capítulo 2. Nessa ressurreição, que só poderia acontecer aqui, na quarta fase. Veja, de acordo com Ezequiel, com a profecia do Vale dos Ossos X, que foi na quarta fase que o exército foi ressuscitado. Durante as eras, veja, eram reformadores. Mas agora, nos dias da voz dos sete monjos, agora estava um profeta sobre a terra. E o profeta é a palavra. E o profeta manifesta a palavra, a palavra vindicada. E a segunda parte, a voz. O mensageiro foi, mas a voz continua. Porque a voz, Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. E essas palavras, essa voz de arcanjo, pondo fim ao ciclo da morte, para trazer essa ressurreição à igreja desse tempo do fim. Veja, levantando-a de entre os mortos. Disse Paulo, levanta-te de entre os mortos. Então, a luz desse dia, que é a manifestação da palavra, traz à igreja a condição da pedra de coroa. A pedra de coroa é o amor, é a caridade, é o amor divino. E o que é a luz? A luz são as profecias para esse dia. A luz vem sobre a semente, para dar à semente as condições para o crescimento. Nós tivemos agora o eclipse, dia 8 de abril, um indicativo de que as trevas se juntaram todas num único lugar. Veja, isso é o indicativo de que a luz se juntou em um outro lugar, para empurrar as trevas para o seu lugar. E só havia um lugar para onde as trevas poderiam se acumular. É no oeste. O sol, ele vem do leste para o oeste. Então, quando as trevas se acumulam aqui, é porque a luz está se voltando lá para o leste. De onde ela veio? E ela veio de Israel. Veja, e a luz está concentrada sobre a igreja agora. Ela é aquela mulher de Apocalipse 12, vestida do sol. Então, veja, 1 João capítulo 2, verso 8. Outra vez, nos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas. Veja, sobre a igreja, luz. Sobre a humanidade, escuridão. Veja, e já a verdadeira luz alumia. Qual é a verdadeira luz? A palavra. A palavra manifestada. Nela está a vida. E a vida é a luz dos homens. Veja, aqueles que estavam na região e sombra da morte. A luz brilhou. Essa é a profecia. Esse é o dia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Veja, eleito não persegue eleito. Veja, nós estamos nos preparando para essa grande hora que está pela frente. O grande desafio no Monte Sião. A peleja entre a palavra e as denominações. As denominações, o joio, juntado no Conselho Mundial de Igrejas. A luz, a palavra, concentrada na igreja. Veja, aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Isso é a profecia para esta hora quando, veja, os ismaelitas, Caim, está se preparando para perseguir a verdadeira igreja. Veja, a igreja e o Estado se juntando para trazer essa grande perseguição que virá através do Conselho Mundial de Igrejas. Veja, o Conselho Mundial de Igrejas são as trevas vindas sobre os povos. Veja, os protestantes, evangélicos e pentecostais se juntando com o paganismo de Roma, o paganismo da igreja grega ou ortodoxa, da igreja anglicana, para trazer o poderoso Conselho Mundial de Igrejas, judeus e católicos, evangélicos, tudo nessa grande confederação para escurecer. O eclipse mostrou isso, porque Deus não pode fazer nada na Terra sem primeiro colocar um sinal no céu. E aí é onde nós estamos, amados. esta é a hora e este é o dia. Então, veja, mensagem Shalom, essa agora pregada em dia 19 de 1 de 64. Veja, a hora está aqui, falando sobre Isaías 60. Veja, se eu pudesse ter estado lá antes dos dias quando o mundo foi criado e olhado para baixo e visto a coisa inteira e o Pai tivesse dito a mim em que dia você irá querer viver, eu diria agora mesmo. esta é a hora, esta é a hora que a igreja entrou, é a mais excelente pouco antes da vinda do noivo. Ó, a verdadeira igreja do Deus vivo deveria estar pegando fogo, veja, queimando com a luz do evangelho sendo vindicado entre eles. Veja, há quase 60 anos atrás ele estava sozinho, a luz estava toda concentrada nele, mas a igreja não estava vendo a palavra manifestada, a terceira etapa, a palavra revelada. Quase 60 anos depois, veja, a era de Laodicea agora alcançou 117 anos agora esse ano, veja, um ano a mais que a era de Éfeso. Eu tenho certeza que se ele vivesse 60 anos depois, hoje, no nosso dia, ele diria, esse é o dia mais glorioso. veja, o dia mais glorioso, levanta-te e resplandece pois a luz veio a ti, falando da igreja, a luz desse dia. Isaías foi a luz do seu dia, Noé foi a luz do seu dia, porque ele tinha a palavra manifestada, veja, e o evangelho, as palavras da Bíblia para este dia é a luz do dia, que glorioso é o tempo em que estamos vivendo. Veja, nessa segunda cavalgada, na primeira cavalgada ainda não era o tempo do arrebatamento, era o tempo da luz, do entardecer, do primeiro mole movido, do primeiro grão que chegou ao amadurecimento, mas tinha que haver a segunda cavalgada, o mesmo anjo, o mesmo Espírito Santo, os mesmos eventos, as mesmas vindicações, aqui, no tempo do fim. Veja agora, a luz sobre a igreja, a noiva, aquela mulher do Apocalipse 12, ela está vestida do sol, então ela está forçando as trevas a se juntar, porque o homem do pecado, ele aguardava que viesse a apostazinha, e para que ele tome controle da política, da religião, da economia, veja, somente há um que agora resiste, a luz, para que as trevas tomem controle, a luz tem que sair, então Deus colocou o sinal no céu, veja, a luz concentrada na igreja e as trevas concentradas num único lugar, no OST, só tem um lugar para onde a luz pode ir, é para o leste, para Israel, veja, agora, bom dia, quer dizer paz, a escuridão está se agregando, para que está se agregando? Para mostrar a luz, Isaías 60, o grande desafio entre a palavra e os credos e os dogmas, entre os covardes e medrosos e entre aqueles aonde a palavra está encarnada, é para isso que tem que agregar as trevas, veja, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, é por essa razão que posso dizer, Shalom, a luz vem a vocês, a paz de Deus para a mulher eleita, para a senhora eleita, aqueles que Deus, antes da fundação do mundo, chamou para saírem e os ordenou a isso, esta é a hora que nós estamos vivendo, é a hora que tem chegado, a luz tem que refletir e ela o fará mais uma vez, quando esse concílio mundial de igrejas se juntar e forçar a igreja a parar de pregar de acordo com Apocalipse 13,16 nesse tempo nós veremos em grande escala com a noiva universal o que nós vimos em pequena escala meu irmão e minha irmã Deus te abençoe reflita nisso veja se sua inscrição está ativa e se o seu gostei ou não gostei vamos compartilhar essa mensagem vamos trabalhar juntos a hora tem chegado que Deus te ajude até a próxima se Deus quiser no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém